Um homem foi segurado por populares, que suspeitavam que ele poderia ser Tiago, o acusado de envolvimento no desaparecimento de Sofia. Esse homem estava em Guaratinguetá, praticando judô. As pessoas o seguraram e chamaram a polícia, acreditando que ele fosse o Tiago. A situação ficou tensa, com populares querendo arrebatá-lo com pedaços de... A polícia chegou ao local e, ao verificar a situação, percebeu que o homem não era o Tiago. Na verdade, tratava-se de um andarilho que foi conduzido até o centro da cidade de Guaratinguetá. As pessoas associaram a aparência dele com a do Tiago, o que gerou muita comoção na região do Vale do Paraíba. A polícia militar chegou ao local e houve um mal-entendido com um indivíduo chamado Gildo. Ele afirmava que o homem detido era o responsável pelo desaparecimento de Sofia, com base em características físicas semelhantes, como olhos e testa. No entanto, o homem afirmou que não era o Tiago, e que era apenas um andarilho. Ele acabou sendo levado pela polícia. A população está muito preocupada em encontrar o Tiago, e obter respostas sobre o desaparecimento da criança. É importante ter cuidado, pois as pessoas estão ávidas por justiça. Além disso, também trazemos outra notícia urgente. Um enigma levou a polícia a reavaliar a residência do suspeito Tiago. E um dos fatores causadores que levaram a polícia a revisitar a residência do suspeito, foi a descoberta de volumes nela contidos. As investigações revelaram a posse desses livros. Seriam eles genuinamente propriedade da prole do suspeito, ou seriam de fato de propriedade do próprio suspeito? Essas indagações surgiram. Poderia ser que uma declaração de última hora tenha sido fabricada, afirmando que os livros pertenciam à descendência, para desviar suspeitas? Ou esses volumes realmente pertenciam à adolescente, um assunto que convenientemente havia sido deixado de lado e silenciado? O motivo permanece desconhecido. Mas esta foi a razão explícita elucidada pelo Dr. Pabo, durante a entrevista com o delegado. Conforme sua afirmação, os agentes da lei se dirigiram à residência para efetuar uma minuciosa inspeção e adquirir determinados objetos pessoais pertencentes à família, como telefones celulares e outros dispositivos. No entanto, ao chegarem lá, depararam-se com uma extensa coleção de literatura considerada inapropriada e inadequada para um ambiente familiar. Isso atraiu uma atenção significativa da polícia, conduzindo a uma fase mais profunda nas investigações. Isso incluiu a análise das imagens, realizada para confirmar se era de fato Ana Sofia que havia adentrado na residência de Tiago. A conclusão final foi que a jovem garota, de fato, estava presente. No estado atual, o paradeiro do suspeito permanece desconhecido. Consequentemente, a população clama por justiça. Com frequência, nos deparamos com comentários sugerindo a prisão da babá ou da cônjuge do fugitivo, insinuando sua cumplicidade. Permanecem certos se isso constitui a abordagem mais viável, mas o clamor por justiça ecoa. Inúmeros aspectos ocultos e não revelados cercam este caso, os quais acredito que surpreenderiam toda a nação brasileira. Como mencionei anteriormente, estamos diante de um dos maiores escândalos neste âmbito e uma revelação monumental se avizinha. Que o divino abençoe a força policial, capacitando-os a alcançar uma resolução definitiva e deter aqueles verdadeiramente culpados, assim catalizando a mudança, para que tanto o Brasil quanto o mundo, testemunhem a presença da lei e da justiça na jurisdição brasileira. Enquanto isso, observamos indivíduos que não cometeram transgressões enfrentando retribuição legal, enquanto aqueles com uma preponderância de evidências que os implicam, permanecem em liberdade. A análise do tema apresentado no vídeo destaca a importância dos livros encontrados na residência do suspeito, em acelerar a progressão da investigação sobre o desaparecimento da jovem Ana Sofia. A existência de uma extensa coleção de literatura inadequada e inapropriada dentro da residência, teve um impacto notável nas autoridades, compelindo-as a aprofundar seus esforços investigativos. As perguntas levantadas no vídeo relacionadas à posse dos livros, e se eles eram genuinamente propriedade da prole do suspeito, são pertinentes. Essas informações têm o potencial de lançar luz sobre o ambiente em que a criança residia, e se estava exposta a conteúdo inapropriado para a sua idade. A análise também aborda a escassez de interesse público no conteúdo encontrado na residência do suspeito. É possível que a promoção ou o discurso relacionado aos livros não tenha sido suficientemente abrangente e eficaz, resultando em um interesse reduzido por parte do público. Talvez tenha sido necessária uma promoção maior para enfatizar a importância dessa descoberta, e sua possível conexão com o desaparecimento da menina. Evidentemente, a análise enfatiza a preocupação de evitar que o caso caia no esquecimento e a busca por justiça. A menção ao apelo da população por justiça e a necessidade de prisão do suspeito e possíveis cúmplices reforça o sentimento de indignação e o desejo por uma resolução abrangente. Não obstante, a análise alude a um ponto significativo, ao reconhecer a presença de informações ocultas e não reveladas no caso. Isso sugere que há muito mais sóbia superfície do desaparecimento de Ana Sofia, e se divulgadas, poderiam deixar a população pasmada. A falta de clareza e transparência sobre esses detalhes pode gerar frustração e ceticismo em relação ao processo de investigação. Em resumo, a análise destaca a importância dos livros encontrados na residência do suspeito e como eles instigaram uma nova fase na investigação. Também expressa a apreensão quanto à falta de interesse e publicidade em torno do conteúdo descoberto, ao mesmo tempo que reconhece a existência de informações ocultas, que poderiam chocar a população. Essa situação é inegavelmente preocupante, suscitando questões significativas sobre o tratamento do caso. É imperativo que as autoridades adotem uma abordagem minuciosa e imparcial, assegurando que todos os envolvidos sejam minuciosamente justamente investigados, evitando injustiças. Além dos livros encontrados na residência do suspeito, também é vital investigar quaisquer outros objetos ou evidências que possam estar relacionados ao desaparecimento da jovem Ana Sofia. Uma análise detalhada desses itens poderá revelar pistas cruciais para a elucidação do caso. Destaca-se que a justiça deve prevalecer, independentemente do culpado em questão. Todos os envolvidos devem passar por um processo imparcial e transparente, garantindo que sejam responsabilizados por seus atos, quaisquer que sejam eles. A lei deve ser aplicada rigorosamente de forma imparcial, a fim de restaurar a confiança na justiça. Neste período de angústia e incerteza, é crucial que a população seja mantida informada sobre os progressos da investigação. A transparência e uma comunicação clara são essenciais para manter o público engajado na busca pela verdade e pela justiça. Essa é, sem dúvida, uma situação preocupante e angustiante, pois estamos diante do desaparecimento de uma criança e de todas as implicações que o caso traz consigo. É difícil compreender como alguém pode cometer um ato tão atroz e causar tanto sofrimento a uma família. Além disso, é extremamente perturbador considerar a presença de conteúdo inapropriado e inadequado na residência do suspeito. Isso levanta diversas questões sobre o ambiente em que a criança vivia e se ela estava exposta a materiais inadequados para a sua idade. Isso, por si só, merece uma investigação minuciosa e uma intervenção adequada para assegurar a segurança das crianças. Também é lamentável observar que certos aspectos do caso possam ter sido negligenciados ou silenciados, como a posse dos livros encontrados na residência. Isso nos leva a questionar se existem mais detalhes relevantes que não estão sendo divulgados ou se há algum tipo de encobrimento. É vital que todas as informações sejam devidamente investigadas e compartilhadas com o público para que a verdade possa ser revelada e a justiça seja feita. Compreensivelmente, a população está clamando por justiça e exige resultados concretos das autoridades responsáveis pela investigação. A falta de respostas concretas e a sensação de impunidade podem causar frustração e desconfiança na sociedade. Portanto, é fundamental que as autoridades ajam de forma transparente e diligente para elucidar todos os aspectos desse caso e garantir que os culpados sejam responsabilizados. Nós, como sociedade, devemos permanecer unidos neste momento e apoiar a família da vítima. Devemos continuar acompanhando o caso de perto e exigir que a investigação seja conduzida de forma imparcial, eficaz e em busca da verdade. Somente assim podemos garantir que casos como esse sejam adequadamente resolvidos e que a justiça seja feita para as vítimas e suas famílias. Enquanto aguardamos por mais informações sobre o caso, devemos lembrar que somos cidadãos responsáveis e podemos contribuir de diversas maneiras. Podemos auxiliar as autoridades compartilhando informações relevantes, participando de campanhas de conscientização e mantendo viva a memória da jovem Ana Sofia. Neste contexto, também devemos refletir sobre a necessidade de implementar medidas de proteção para prevenir situações como essa no futuro. É fundamental que haja um esforço conjunto entre a sociedade, as instituições e o governo para garantir a segurança e o bem-estar das nossas crianças. É importante fortalecer as leis e os mecanismos de combate à violência infantil, bem como promover a educação, para capacitar as crianças a identificar e denunciar abusos ou situações suspeitas. Além disso, é fundamental estabelecer um sistema de proteção eficaz, com mecanismos de denúncia anônima e um acompanhamento adequado das denúncias recebidas. Também é crucial investir na conscientização e na educação dos adultos, fornecendo informações sobre os sinais de abuso e violência infantil, juntamente com orientações sobre como agir em casos de suspeita. É preciso romper o silêncio e encorajar as pessoas a denunciarem qualquer forma de violência contra crianças. Além disso, é exencial garantir que os órgãos responsáveis pela proteção infantil disponham dos recursos adequados e de treinamento contínuo para lidar com casos de violência. Isso inclui equipes multidisciplinares, como psicólogos, assistentes sociais e especialistas em direito infantil, que possam atuar de forma integrada para oferecer o suporte necessário às vítimas e suas famílias. Neste momento de luto e angústia, também devemos oferecer apoio à família da criança desaparecida e a todas as vítimas de violência infantil. É importante que eles recebam apoio emocional e os cuidados necessários para superar essa situação tão traumática. Por fim, reforço a importância de mantermos este caso em evidência e de exigirmos respostas das autoridades competentes. Não podemos permitir que casos como esse sejam esquecidos ou negligenciados. Cada criança merece crescer em um ambiente seguro, livre de violência e com o apoio necessário para seu pleno desenvolvimento. Contamos com o seu apoio, estimado espectador, por estar aqui e demonstrar interesse neste assunto de extrema importância. Continue acompanhando nosso canal e compartilhando informações relevantes. Juntos, podemos fazer a diferença. Esperamos que a polícia possa avançar nas investigações, utilizando todos os recursos disponíveis para trazer clareza a este caso e garantir justiça para Ana Sofia e sua família. Vamos permanecer atentos a novas informações e atualizações, e esperamos que o desfecho seja positivo. Agradecemos pela sua atenção e interesse no caso de Ana Sofia. Vamos continuar acompanhando de perto os desdobramentos desta história e esperar que a verdade seja revelada, e que a justiça seja feita. Esperamos que a polícia continue trabalhando diligentemente, e que o mistério em torno do desaparecimento de Ana Sofia, seja solucionado o mais rápido possível, que a justiça seja feita, e que todas as pessoas envolvidas neste caso sejam responsabilizadas por seus atos. Que Deus abençoe a todos vocês. Foram os livros encontrados que fizeram a polícia aprofundar as investigações, para descobrir o que realmente aconteceu com Ana Sofia, e até agora ninguém sabe o que aconteceu.